A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E QUANDO SAI FORA ENCONTRA CEDREDO NO OUBE CONCEIRA PORQUE ENVIADO NO INFERNO PRA POR POR PECLAR SUA VIDA O Sansão Quando ele comprou Daí ela falou Ou ele é agradável Ou ele é interessante Na hora de servir com ela Parece que é uma luz da minha vida Não, aquele era o capeta O capeta sabe muito bem O que a gente gosta Envia a pessoa Pra gente vir Pra gente brincar Pra gente entrar no grupo Do whatsapp Pra começar a conversar Tudo jogado no inferno Pra te manter mal Pra poder te amarrar E te jogar no inferno Mas hoje Deus vai cortar Essa cadeira Vai cortar esse laço Pra você saber Escolher melhor As amizades que Deus tem Na sua vida Aplauda-os Deus fará no possível por nós Entre eles Olha aqui ó 36 ou 38 de novo Até Isabel tua prima Engravidou em sua velhência Sendo este o sexto mês Para que ela Quero considerar no inferno Pois para Deus Nada é impossível Diz então Maria Eu sua servo O Senhor Cumpra-se em mim Conforme a tua palavra E o outro a deixou Onde deixou Porque já se viu Como satisfeito Porque a obra foi feita Deus fará no impossível por nós Que impossível que ele pode fazer Bem Ele pode fazer todos os impossíveis Claro Um dos impossíveis que ele pode fazer Por exemplo É procurar uma desferilidade Né? Como é de Isabel Se você é uma pessoa Que quer ter filho E não pode ter filho Deus é poderoso Para curar essa desferilidade Nós temos testemunho Pessoas com problemas de trompos Pessoas com problemas úteros No lugar E que tiveram filhos aí Perfeitos na presença de Deus Porque para Deus Não haverá impossível Glória a Deus Então Deus é poderoso Para quebrar essa desferilidade E tirar essa vitória Que você almeja Deus é poderoso Para fazer mais do que? Deus é poderoso Por exemplo Para prosperar a sua vida E não pense que vai vir José Volto a dizer Pode ser bom Não vai vir José A galera do Espírito É o estando Não A gente quer de um jeito Deus quer de outro Agora eu vou trabalhar Agora eu vou trabalhar de firma em firma Deus falou assim Não Não é firma não Seu perfil é outro Só que a gente vai e insiste Porque a sociedade fala que é bom É bom ser isso Igual eu falo com os irmãos Porque a gente não tem como Comércio E abre comércio Aí eu abri uma loja Não está dando certo Aí eu abri uma loja Não está dando certo Mas não tem perfil Você está querendo fazer O que os outros Não dá para fazer fazer Não pode Tem que fazer o que está aqui dentro O que há aqui dentro O que tem habilidade Não é? Não é? Então Deus é poderoso Para prosperar? Sim Mas do jeito inteiro Qual é o seu projeto? Parte com o projeto com Deus? Então o anjo Gabriel Está chegando hoje Para o Espírito Santo Te engravidar Não é José Não é o homem Não é você O José é você e eu Que queremos fazer do nosso dia É? Mas Deus está falando Deixa o meu Espírito Te envolver Com o meu poder Ele está sendo engravidado Nesta noite E aguarda tu O momento do nascimento Porque ele vai nascer Com a glória de Deus Está entendendo? Quando O Espírito Santo Ou Um homem Engravidou a mulher Claro que Não nasce oito Nasce com nove meses Oito, sete Em alguns exemplos Tem gente Até passa de nove Nasce com dez Meu irmão da manhã Ele nasceu com dez No Brasil Então Mas varia entre seis Sete a dez Mas normalmente é nove Então Deus está engravidando Pessoas aqui Quem está recebendo? Só que vai nascer no tempo dele Não é manhã de manhã não Viu? É o tempo de Deus Só que a gente é ansioso E não quer esperar O tempo de Deus Quer passar na frente do anjo Quer fazer do nosso jeito E não vai funcionar Deus prospera todo mundo Com toda certeza Nosso Deus mudou no olho da prata Mas é do jeito dEle E do tempo dEle Ele quer mostrar uma estratégia Para você Você tem que ficar atento A essa estratégia Não é querer fazer Não vai ser assim Eu já vi que ninguém vai ser assim Não Deixa o Espírito Santo Fazer de jeito dEle E o outro impossível Que Deus faz É a cura De todas As enfermedades Deus Cura todas as doenças Da cura Tudo provável A energia dEle E no tempo dEle Na forma dEle Agir Tem hora que a gente Quer o nosso jeito Seguinte Então gente Vou pedir o pastor Giles Orar por mim Ora por mim Daqui a pouco Não tem que curar não Eu vou lá na casa Para o seu Roberto O seu Roberto Ora por mim Eu vou te dar comendo Eu não sei o que está acontecendo Por sua estratégia Ah existe? Aham Aham Quando o cego chegou até Jesus Jesus não quer o quê? Você quer ver? Não Você espera que eu faça o quê? Bota a mão na sua cabeça Para enxerga Não vou fazer nada disso Eu vou lá andando na sua cara E vou deixar a palavra para ele Não tem nada a ver Eu não quero com frutos de sangue Clamando em casa Eu quero ser curado Eu quero ser curado Qualquer hora Vai vir Jesus E vai fazer sal Eu sou Jesus E vim te curar minha filha Não aconteceu Porque para toda cura Existe uma revelação Que acontece A pessoa Desculpe de Deus Tem que se virar para você Acelerar de Deus E ela entendeu Que ela tinha que ir atrás de Jesus E tocar na roupa dele Só que o cego de ele Não precisou colocar na roupa Ele precisou gritar Você já estudou os 36 milagres de Jesus na Bíblia Não tem ninguém igual Tudo foi diferente Eu vim pensando que do mesmo jeito Deus não preparou a vida de Deus Não há nada para operar no Senhor Não, 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 não Para cada um da sua mente estratégia Né? Então o cego falou assim Então tá Passa a lanta então Ele passa a lanta E o outro cego disse Cuspindo o meu deus Cada um foi com jeito Agora vai lá na mão do tanto de siloé Por que Deus faz isso? Para testar a fé Obediência e o milagre da pessoa E a pessoa falando Então o cego falando Onde é o tanto de siloé? Onde é o tanto de siloé? Pra esquerda Onde é o tanto de siloé? Mais pra esquerda Pô Vocês não tiveram que fazer de palhasca Onde a gente olha na minha cara A lama no meu olho Não, Deus coloca a gente em situações De testar mesmo Então olha Você vai ser Jesus Todo mundo do seu trabalho Vai ser um dos homens Olha lá E Deus vai te olhar Pra você ser fiel Se você for fiel Você vai chegar no tanto de siloé Quando você chegar no tanto de siloé A tua vida vai mudar a palavra Que é o tanto de siloé Mas é necessário Passar por essa tribulação Pra Deus te ajudar a você Olha no tempo de siloé Aí ali mesmo Você dá perto Obrigado Vamos ver se Jesus é fiel mesmo Rapaz Não estou vendo Eu era cego Agora estou enxergando Esse Jesus Não faz a gente de palhaço Ele é Deus de verdade E Deus vai te dizer Eu sou o mesmo Deus Do cego Do tanque Que eu mandei lavar No tanto de siloé Pede que nessa noite Bota os seus olhos Curar a sua eternidade Eu fui fazer maravilhas A gente no lugar Tente que não é curado pelo perdão Tente que não é curado pelo gadismo Cada um tem uma estratégia Entendeu? Você tem que entender qual é a sua estratégia Entendeu? É o que Deus está dizendo Como é que eu sei apóstolo? Ele fala o coração Se não tiver claro Pede um sonho Se não tiver claro Pede para ele falar uma palavra Entendeu? De alguma forma Ele vai falar com você Ele vai deixar você entender O que ele quer em você Ele só pode cobrar uma coisa Que a gente não tem entendido Não é verdade? Ele vai fazer você entender Dentro daquilo você acredita Entendeu? E por último Para não ficar muito estento Na minha mensagem O milagre que Deus faz Que ele pode fazer hoje Ele vai fazer hoje É destruir qualquer obra de bruxa Não tem obra de bruxa Além de que fique em pé Diante do poderoso homem De Jesus E nesta noite Ele tem uma espada de fogo E ele vai cortar toda obra de bruxaria Porque ele chegou aqui para te libertar A tua vida vai mudar Porque tem certas bruxarias Que travam a vida da gente A gente não consegue nem vir à igreja Não consegue ouvir Não consegue orar Não consegue se casar Não consegue construir família Não consegue prosperar Não consegue ver saúde E a gente pensa Isso aí é o mistério de Deus Não é o mistério de Deus É obra de bruxaria Obra de magraia Que foi enviado para te travar Tem várias e várias obras De magia negra Macamba Bruxaria Que arrependam a vida da pessoa E tem inveja de pessoas Que tem poder de uma vida Nós sabemos disso, né? Às vezes tem o próprio crente Que não é vigilante Que não é cristão É só crente É uma inveja da gente Que aquilo tem poder Que é um único Para travar a nossa vida Mas aí o Deus Traz a gente em um público Como esse Prega para a gente A gente acredita E abroxar a minha cara Eu quero falar Eu vou morar daqui a pouco Para mudar a tua vida Para tirar a tua vergonha Vai nascer Jesus dentro da sua vida Vai nascer uma vitória linda Maravilhosa A vitória que nunca ninguém imaginou ver Você vai receber E todos vão ver Que você carrega uma vitória Que nem a vitória Que o Senhor tenha Vai nascer uma vitória Vai nascer um minuto Para dar para ela O loberia a Deus Aploda a Jesus O salve do qual o melhor O aluno O aluno O aluno E Maria vai falar para um anjo E esse meu Deus pode ser a palavra Seja feita a vontade Ela ser o povo E o discípulo termina Interessante Que Deus quando quer fazer uma obra na sua vida Ele fala para você Comece falando Mas ele não faz Ele não te engravida Porque ele quer te engravizar Ele espera o seu símbolo Deus não é estuprador Ele começa a falar para os outros Quero te usar para pregar Quero te usar para visitar os hospitais Quero te usar para prosperar a sua vida Não vai ser do meu jeito Você pode dizer não O Gabriel passa nas coisas Se você não quiser Não pode Tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo Não é mesmo Só que você vai perder a vitória É melhor você dizer assim Para o segundo Melhor falar assim E Maria fala Este aqui Eu não estou entendendo nada Não sei como vai ser isso Não sei a luta que eu passar Eu não sei Mas se você for for prazer Eu aceito Este aqui é prazer Seja feita conforme a tua vontade Quem aceita o trabalho de Deus E a gente quer o nosso jeito Pode dizer Ah, eu não aceito ficar desempregado não Eu não aceito ficar sem namorado Em dois meses não Eu não aceito luta que tem de igreja não Eu não aceito pastor falando minha igreja não Eu não aceito marido que eu falo Não, a dona filha da nossa A televisão não está disposta A aceitar a gente Você está fora do plano Para entrar no plano Você tem que aceitar O jeito que Deus quer para a mãe E as vezes acontece Totalmente diferente Do que a gente planejou A gente planejou de um jeito Não é de casa É de outro As vezes você planejou O marido de um jeito Não é de outro As vezes o que você planejou Não lhe dá certo para você Você já viu algumas irmãs Falaram assim Eu quero um marido assim Assim, assim, assim Se ele for assim, se você separa Você até trae ele Como assim? Você acha que precisa de um marido assim? Uma pessoa não precisa Pergunta às mulheres Querem um marido muito firme Na verdade Não é muito firme Que ela tinha que pedir As vezes é um cara assim Que ela manipula Mas ele já tem irmã Ela conversou comigo Após, eu estou namorando um rapaz Mas eu comecei a namorar E eu não sei o que eu gosto dele Não sabe o que você não gosta dele? Ela falou Por quê? Você gosta de um homem mandando Ela falou Pelo que é possível Pelo que é Eu gosto do que ela vir Eu falo Faz isso Ele vai lá e faz Eu vou Calma a boca Eu tenho em casa Faz Eu já posso Abaixo de um Ela falou isso pra mim E é verdade Mas ela pediu Você não sabe pedir Ninguém sabe pedir A Bíblia diz Que nós não sabemos Morar na forma certa Mas o Espírito Nos ajuda Em nossas fraquezas Eu pedi pra propagar Alexandre Eu estou na imperial Meu Deus do céu Está fazendo tudo Dirigindo O que eu pedi O que eu pedi Eu mexer O que eu pedi Mas eu por que eu pedi A gente não sabe de nada A gente se acha Eu sei O que pedir Não sabe de coisa nenhuma Não sabe de nada Quem sabe é Deus Deixa Deus te guiar essa coisa Deixa Deus na frente Deixa Deus te pegar no colo Como recém-nascido E te guiar Na fonte de armas vivas Deixa Ele te dizer O que você precisa O que você não precisa Deixa Ele te falar O que é bom pra você É o que não é Se você deixar Segurar o volante E você for por carona A tua vida será associada Na presença de Deus Aplausos Senhor Jesus Que Deus te abençoe Aplausos 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 Aplausos